Quatro é bom. Um quatro mudaria sua casa de lugar com eficiência. Existe mesmo um F5? Mas como ele seria? O dedo de Deus. E vocês nunca viram um F5? Só um de nós. Eu não vim tão tão longe. Para você fazer isso difícil para mim. Agora você quer me perguntar como. Como seu coração bateu? E o que você está respirando? Como seu coração bateu? E por que você brilha? E por que você veio aqui? E você não foi convidado. E você estava no exterior. E você está no exterior. E agora você quer me perguntar por que. E agora você chegar deve estar no sentido. E ela forma de se sentir. E você achou. E você chega no sentido. E você acha no sentido. That I can do without You and your letters That go on forever You and the people That were never friends Never friends Never friends With all the things That you could be You never could learn How to be me Now you want to ask me how How does your heart beat And why do you breathe How does your heart beat Why do you breathe How do you breathe How does your heart beat 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 Obrigado.